Bom dia, amados. Tudo bem? Graças a Deus a minha vida está cada dia melhor. Eu queria deixar nessa manhã para mim e para você uma palavra da parte de Deus que encontra-se lá na carta do apóstolo Paulo aos filipenses, no capítulo de número 4 e versículo de número 13, no qual o verso diz Uma coisa importante a ser analisada é que quando o texto diz que nós podemos todas as coisas, não significa dizer que Deus vai fazer de nós super-heróis e que a partir de então a gente vai conseguir fazer absolutamente tudo aquilo que a gente deseja fazer. Na verdade, o texto tem uma profundidade tão bacana para nós que vale a pena dividir e partilhar isso aí. O texto, na verdade, está falando de dependência. Quando o texto fala que nós podemos todas as coisas, a gente não pode se esquecer por que nós passamos a poder todas as coisas. Porque existe por trás aquele que nos fortalece, nos fazendo entender como agirmos diante de todas as coisas que nós queremos e temos para resolver no nosso dia a dia. Então, na verdade, o texto fala de dependência. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais dependente você se torna dele. E quanto mais dependente você se torna dele, mais você vai compreender que você nele pode todas as coisas. Então, guarda essa palavra para o seu coração nesse dia e leve para toda a sua vida. Que você só pode todas as coisas porque você tem se tornado cada vez mais dependente de Deus. Fica com Deus. A paz do Senhor. Um dia abençoado. Cheira no coração. Amo sua vida. Amo sua vida. Amo sua vida. Obrigado.